Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, hoje a gente veio falar de um assunto muito sério com vocês, que é toda essa cultura de sasengs na Coreia. Sim, cara. Então, a gente tá vendo, acompanhando de perto o que tem acontecido com a Nayeon, que é o caso mais preocupante desse ano. Mas a cultura de sasengs, ela é super antiga na Coreia. Sasengs são essas fãs e esses fãs stalkers mesmo, assim, que perseguem os aidos. E muitas das vezes eles são financiados por pessoas, assim, poderosas, entendeu? Que estão atrás de podre dos aidos, porque isso vende e rende muito pra eles lá na Coreia. Exatamente. E muitos sasengs também, eles fazem isso, tipo, conseguem coisas pessoais, os aidos, pra poder ganhar dinheiro pra si próprio e vender as coisas, entendeu? Ou seja, não é só porque a pessoa é um fã, é desnaturado, escopado, não é só isso. Pode ser querer capitalizar em cima disso, sabe? Tem pessoas que realmente são sasengs de aidos e de famosos por dinheiro. É uma coisa muito além, é mais suja ainda do que a gente pensa, sabe? Cara, a gente poderia fazer, tipo, 500 vídeos falando de tudo que sasengs já fizeram de mal pros aidos. Mas agora a gente resolveu fazer esse vídeo porque os aidos estão começando a comentar disso. Cara, e todo mundo sabe, quem conhece um pouco da idosa do K-pop, quem é capopeira há um tempo, sabe o tanto que os aidos não comentam das coisas. Aidos são como cristais e eles raramente quebram a bolha pra poder falar pra gente de problemas verdadeiros que estão afligindo o coração deles. Então pra gente tá vendo, tipo, se a galera realmente chegar e falar, mano, para, para de me exocrinar, para de me perseguir. Pelo amor de Deus. É porque eu tento muito, sério, gente. Então, tipo assim, a gente tem que conversar sobre essa cultura de perseguição de aidos urgentemente. Bom, a gente vai começar com um caso mais famoso, que é o caso do Stoker, da Nayeon mesmo. Que é o Yoshi, um cara alemão, que ele tem ido na Coreia, fazendo vídeos em frente ao JYP, indo ao JYP e deixando presentes pra ela e falando dela e falando que vai conhecer ela, que não sei o quê. Tem comportamentos realmente psicopatas, sabe? Psicopatas. Ele tem comportamento, inclusive, foi só por causa do esforço das ONCs internacionais e dos ONCs, né, que eles pegaram até, tipo, conversas dele, né, em comunidades da internet, tipo, totalmente psicopatas. Onde ele falou que é tudo bem você matar alguém que quebrou seu coração. Ou seja, imagina num cenário hipotético que ele consegue falar com a Nayeon. Tem dois segundos de conversa com a Nayeon e ela só dá um oi pra ele de tchau. Ele quer, ela quebrou o coração dele, em tese. Quebrou o coração dele, em tese, né? Então ela pode morrer. What? Quê? Tipo assim, depois de muita gente reportar pra JYP, a JYP finalmente se posicionou sobre o caso e eles escreveram uma carta aberta dizendo o seguinte. Olá, aqui é a JYP Entertainment. Estamos cientes do problema do suposto estoque que estão comentando nas redes sociais. Estamos procurando soluções legais para o problema. Enquanto isso, estaremos protegendo nossos artistas com seguranças. Estamos pedindo para os fãs reportarem ativamente esse problema e continuar nos ajudando. Faremos o nosso melhor pra proteger a nossa artista. Obrigada. E cara, mesmo com essa carta, mesmo com tudo isso, o Yoshi teve coragem de ir lá no final desse ano e tentar mandar presentes pra ela de novo. Depois da JYP já se posicionar a respeito, cara. Ele teve a paixão de tentar encontrá-la. O que que tem na cabeça desse ser humano? Gente, se já não bastasse isso, que tipo assim, o ano todo que Twice tá passando, tudo que elas tão vivendo, que claramente eu digo a nível pessoal entre as meninas, é o pior ano da carreira delas, assim, entendeu? Por tudo isso, e não é a primeira vez que artistas da JYP tão enfrentando isso esse ano. A gente lembra da vez que o Jackson encontrou com uma saseng dele na China, há uns meses atrás, que ele chegou a confrontar a menina e os fãs que estavam perto conseguiram, né, obter essas imagens. Que ele falou, foi você que passou meu telefone pros outros? Ou seja, tipo, a gente conhece o Jackson há muitos anos, a gente sabe que o Jackson é um dos caras mais amáveis do mundo, da indústria, ele é um querido, né? Ele é um ursinho, tipo, pra ele chegar a fazer o que ele fez... Quebrar essa bolha da integridade dos idols? Exatamente. O quão puto ele não devia estar? O quanto que essa menina já não deve ter prejudicado a vida dele? Gente, você passar o telefone de uma pessoa pros outros, isso é crime, é imoral. Nossa, ainda mais de uma pessoa que você não tem intimidade pra fazer isso. E de uma pessoa que você supostamente desamar. Cara, aí teve esse momento, aí agora a gente já sabe que o Young Jay, infelizmente, tá afastado das promoções do Gottsam por causa de vários problemas, e ele, uma semana atrás, colocou no post no Instagram, pedindo pra uma Satsang parar de perseguir ele de novo. E o post que ele colocou no Instagram dizia o seguinte... Por favor, se você é coreano ou estrangeiro, pare de me ligar, se você não quer me enlouquecer. Você continua ligando a qualquer hora do dia e da noite, então eu não consigo dormir e eu vou enlouquecer. Você me liga porque está preocupada comigo? Isso me dá mais estresse e me deixa mais louco, então pare com isso. De novo, Hc, vamos pensar no Young Jay. Pra pessoa que é conhecida como o raio de sol do grupo falar um post desse, imagina o quão essa menina deve estar azucrinando ele. Ligando de dia, de noite, o tempo inteiro. Gente, imagina se você está dormindo e uma pessoa não para de ligar no seu telefone. Não para. E, cara, se não bastasse isso, tipo, na mesma semana o Kai estava fazendo uma live. Gente, na mesma semana ele está dando todos esses problemas. O Kai... Todo mundo, todas as Satsangs, vocês estavam se reunindo na mesma semana pra dar todos os problemas, né? E, inclusive, no dormitório do Kai, ele falou, tipo, se ele estava fazendo a live, ele falou, gente, tem umas Satsangs aqui na porta, vão pra casa, vai embora. Ele falou desse jeito, ele falou, pare e caralho, tipo, vaza daqui agora. Vai embora pra gente incomodar. Ele falou até, tipo, em Panmar, que é, tipo, linguagem informal, sabe? Vaza, gata. Amadas. Tchau. Foi, tipo, essa tradução seria essa, sabe? Vaza, tchau. Vaza daqui, querida. Querida. E aí, gente, o que? Essas pessoas não conhecem a palavra limites, não? Cara, é por isso que a gente tem que reiterar ao máximo. Privacidade do item. Privacidade que a gente tá falando não é você querer saber se ele tá namorando, sabe? Isso não tem problema a gente especular. Não é isso. Por exemplo, um artista vem pro Brasil. Não vai no aeroporto. Não vai atrás dele no hotel. Não segue a van deles. Se você descobrir onde que é o hotel deles, não vai atrás. E não divulga pra ninguém. Não divulga pra ninguém na internet onde que eles estão ficando. Sabe? As Saksengs, elas são... Isso que eu tô falando, elas são... Os Saksengs, as Saksengs, eles são financiados, gente. Eles não têm problema de pegar avião pra onde quer que seja. Atrás desses meninos. Eles não perseguem eles só na Coreia. Eles vão em qualquer lugar atrás deles. É uma facção. Você tá entendendo o que é isso? A gente teve Sakseng que veio pro Brasil pro show do BTS, por exemplo. Gente, isso é um absurdo. A gente tem que primar pela proteção desses idols, gente. A gente tem que cuidar deles. Porque a gente sabe que, infelizmente, eles estão... Assim... Espostos. Espostos em saúde mental, eles estão, assim, praticamente caindo um por um. É, porque imagina você tá tentando, tipo, você tá estressado, você quer descansar e tem gente do lado de fora do seu hotel te gritando o tempo inteiro. A indústria do K-pop já é uma das indústrias mais exigentes do mundo. É uma das indústrias mais sujas do mundo. É uma indústria super podre. E no meio disso tudo tem essas pérolas, que são essas pessoas que a gente descobre que salvam as nossas vidas. E elas são as pessoas, os únicos implicados em todo ódio, em toda perseguição, em tudo. Nunca vão ser as empresas, nunca vão ser os managers, nunca vão ser os empresários. Não, eles estão de boa. É sempre isso. Eles estão tranquilos. Eles estão sussando. Eu nunca vi um manager se suicidar. Eu nunca vi um manager afastado porque tá com saúde mental pra gente de cadeira. Eu nunca vi. São sempre os idols, porque são sempre eles o alvo de tudo de ruim que acontece. São sempre eles. Então eu falo assim, vamos começar a ser a mudança que a gente quer ver. Proteja os idols de vocês. Quando a gente diz proteger, não é brigar com o fê no rival não, tá gente? É primar pela integridade física. Porque o que esse povo faz, o que um saseng representa, é muito além do que um hater de internet que vai lá xingar. Porque a nossa saúde mental é muito importante. Mas esse tipo de pessoa, eles estão atacando a saúde mental deles porque eles ficam estressados, como o Young Jay relatou na carta, mas também a integridade física deles. Tipo o stalker da Nayeon. Tipo o stalker da Nayeon. Entendeu? É um perigo físico pra ela. Um perigo físico pra ela. É uma coisa que, tipo assim, ela sabe, ela tá em perigo físico, de vida. Imagina, mas não tá a cabeça dela. Gente, olha, é isso, gente. Vamos começar a ser a mudança que a gente vê no mundo. Se a gente não pode ativamente mudar todo o sistema da Coreia, vamos começar nos mudando. Mude você, mude as pessoas em volta de você. É o mais importante. Porque aí um por um, a gente não consegue, né? Eu acho que é isso que a gente faz um tsunami de amor. É, é assim que o tsunami de amor começa. É com você. É um pontinho que vai virar um tsunami. Então é isso, gente. É isso. Muito importante falar disso. Repassa esse vídeo pra todo mundo que você conhece isso. É isso, gente. Um beijo. Anião.